Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje pra trazer algumas informações pra vocês aí do mundo tibiano. Tá, rapaziada? Então bora aí, bora que bora, darlin que darlin. Hoje, rapaziada, nós vamos falar de algumas coisas aí. Nós vamos falar que após anos, o reinado de Commander acabou, rapaziada. Commander era o top RP do time aí. Agora nós temos o novo top RP aí. Eu vou falar também do chá Leo 2K que tá no bazar aí, rapaziada. Tá barato, hein? Quem quiser comprar, tá barato, tá? Falar do boss bustado do dia. Vamos falar um pouquinho do XP, dos top leves aí e tudo mais aí, né? E é isso aí, beleza? Logo após os nossos colaboradores. Antes de começar o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó. E tamo junto! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O servidor apresenta eventos e bosses customizados, além de todas as atualizações do global, incluindo a roda de habilidades, Healing Goal, e o sistema de som. Junte-se a nós para uma experiência de jogo única e emocionante. Prontinho, rapaziada, prontinho, né? Bora, então, começar aqui, ó. Criator bustado de hoje, muito boa, principalmente o servidor novo, tá? Já cabra aí e gravitera, né? Nome meio estranho, eu sei lá. Mas, nos servidores novos aí, pô, esse aqui é muito bom para ruxar a level, tá? Na teamersion, já é um excelente hunt aí da galerinha, mais ou menos, level 80, por aí, assim. PTzinha lá em Krylos. Com ele bustado hoje, então, rapaziada, deve estar ruxando lá, tá? O boy bustado do dia é o Shugrax, que é o boss do DTCil. O caminho é assado, vai passar correndo, tá, rapaziada? Mas o boss é facinho de fazer, beleza? Amanhã tem serve e save prolongado, 30 minutinhos. Ai, vamos ver o que temos de novidade. Tô esperando esse software aprontar uma. Eu gosto quando ela apronta, né? Que aí eu gravo videozinha e a galera fica revoltada aí. Eu gosto, né? Mas também tá pra chegar aí, rapaziada, né? Tá pra chegar aí o teaser, o primeiro teaser, né? O CM falou que tá chegando, tá quase chegando, quase chegando. Ele postou lá no fórum hoje que tá quase chegando, tá bom? Então, rapaziada, ó, vamos começar aqui, ó. Seguinte, rapaziada, ó. Joe Joe Invencível, level 2207, tá? Comanda, level 2206. Joe Joe Invencível é o mais novo top paladino do Tibia. Tá, rapaziada? O mais novo top IRP do Tibia, certo? Depois de anos aí do Commander no top 1, agora o Joe Joe Invencível é o mais novo IRP top de todo Tibia, tá? De novo PVP e PVP e de tudo que for, certo? Todos os servidores, colocação paladino, tá aí, Joe Joe Invencível. Tá, rapaziada? É, mas logo na bota aqui já tem chegando também o Velo. O Velo também já tá chegando, a botinha aqui já também do Commander. E do próprio Joe Joe também, tá? O Velo tá fazendo uma XP aí. Se manter esse pique aí, tá brabo o Velo Saga, tá? Então, rapaziada, vamos mostrar aqui, ó. O top IRP, rapaziada. Ele, quando se compara com o Tibia inteiro, ele é o top 5, tá bom? Ele fica atrás de 3 EDs e de 1 MS, tá bom? Fica atrás de 3 EDs e de 1 MS, né? MS, Agoraca, Bobeck, Dejaí, o Seisni. Não vou me complicar de falar. E depois vem o Joe Joe Invencível, tá, rapaziada? Vocês viram a XP aí que o dia de eu tava falando, dizendo, com relação ao comando, né? Às vezes a XP média dele aqui fazendo aqui, na média aqui, uns 200 cacados por dia, ó. Depois aqui teve evento, né? O evento fazia mais, mais aqui, ó. 200 cacados, 170. Beleza, ó. 200, 202. O dia que faz mais, o dia que faz menos, tudo mais aí, né? Mas, faz muito a XP. Já o comando, rapaziada, a XP que tá fazendo ultimamente muito pouca, né? Pouca com relação aos top leves, né, rapaziada? Eu faço essa XP que nem no mês direito. Os caras fazem um dia. Então aqui, ó, o comando tá fazendo a metade, ó. Cento e pouquinho, tá vendo? Cento e quinhentos, cento e vinte, né? Com o evento que ele tava fazendo mais, mais a XP muito abaixo aqui do pessoal que tá na competição pelo top leve. Então o comando tinha dado uma desacelerada e não sei o motivo, não sei porquê, né? Mas tinha dado uma desacelerada. O Veilo, rapaziada, vem fazendo a XP muito alto também, né? Pode ver lá, na mesma pique ali do Jojo, tanto o Jojo quanto o Veilo, eles fazem uma XP bem sinistra aqui em termos de valores. Tá bom, rapaziada? Aí nisso, o Jojo mandou pra nós, ele que veio, né, avisar que sexta-feira ele virá o top, né? Então desde sexta-feira ele equiparou a XP lá do comando, tá? E agora ele já até isolou um level acima lá, né? Então desde sexta-feira o Jojo já era o top 1 do Tibia. Ele veio, falou comigo que ele virou top. Eu falei, pô, massa pra caramba, pô, vou gravar um vídeo disso aí. Porque é bem legal, né, rapaziada? Se a gente lembra aí do tanto de cara que já foi top do Tibia aí, diversos, né? E de RP, um meme bem memorável, né? Que eu gostava de assistir, que ele era um tanto quanto polêmico, né, rapaziada? Então eu como um degustador de conteúdo, eu gostava de assistir o Pablin. É que ele arrumava uma brigada com o pessoal lá e era bem legal, mas Pablin foi de F, né? Pablin foi de arrasta, foi deletado, né? Porque ele tomou um delete, né? Então, tá aí. Aqui é o bonequinho do Jojo, né? O leve do Jojo lá, 2.207, tá, rapaziada? Aqui, ó. Ele passou o mousezinho lá pra eu ver aqui, ó. Continha com 5 de load, né? Então o máximo de load possível. O skill aqui, ó, 140. Né? 140 ali de distance. Beleza? 140 de distance ali, tá, rapaziada? Beleza? 140, tá? Mais 4, mais 5 de load. Tem um skill brabo demais esse RP aqui, tá, rapaziada? É, 4 da roda, né? Vou comentar esse aí também, né? Quando você vê que tem mais 4, não tem nada aqui, ó. No set dele, mais 4 aqui da roda. Então ele tem 145 ali, padrãozinho, mais 4 da roda, 149. E depois mais o set que entra. O set aqui, ó, do top RP. Pra quem quer ver um set do top RP, rapaziada, tá aí, ó. Thermant Beasts, né? Bowl Beasts Tier 4, tá bom? Tem um Dark Whisper Tier 3 aqui, beleza? Tem aquela armadura que dropa do Demonstra Tier 3, tá certo? Aqui, botinha, legzinha, né? Quivezinha. Esse setzinho pra poder caçar piranha, tá? Então por isso que ele tá usando essa armadura aqui pra poder caçar piranha lá. Aí tem aqui também um EVMA Tier 3. Tem o Embrace of Nature Tier 3 aqui também. Né? Tem mais outros itens aqui. É realmentezinho pra speed, né? Setezinho de speed. Setezinho de morte, tá? Então tem set de morte, set de speed. Sete pra poder dar mais dano, né? É um boneco de servidor PVP. Tem aquelas potions da arena aqui, ó. À vontade, né? Potion de estamina, potion de dar mais profit, potion de crítico. Né? Essas resiliências ali também, né? Então é isso aí, rapaziada. Um bonequinho brabo demais, né? Capzinho ali, ó. Pra dar uma brincada. 26k de cap e meio. Né? Isso aqui ele já tá com... Já tá com uma backpack ali cheia de itens já nele, né? Então, rapaziada, ó. Bonequinho. Da hora, né? Ele mandou uma print pra nós. Agradecer o Jojo aí. Vou mandar uma print por fornecer o conteúdo, né? Agradecer por tanto ter avisado que ele ia virar o top. Quanto por ter fornecido também a print aí do conteúdo aí pra gente mostrar o bonequinho, né? Rapaziada. É interessante que eu sei que a rapaziada gosta de ver o boneco que tem no boneco, né? Né? Tá lá de hatchzinho e tal. Né? Tá na housezinha que tem um gold outfit. Deve ter um gold outfitzinho no boneco também e tal. É isso aí. Beleza? Então, rapaziada, é a XP que eles estavam fazendo, né? É isso aí. Agora vamos falar aqui também, rapaziada, da XP. Tá a treta que tá rolando lá em Bona, né? A XP que o DJI tá fazendo, rapaziada, tá abrindo. Cada dia que passa tá abrindo mais o gap de XP com relação ao Bobeck, tá? Então, ontem, agora que acabou o evento, né? Rapaziada, tava tendo lá 300kk que ele tava fazendo. O Bobeck tá fazendo 200kk, 190. Mas agora que acabou o evento, 50% de XP. DJI fez 248kk. O Bobeck fez apenas 146. Então, rapaziada, um gapzinho ali de 100kk no dia. Então, 100kk no dia. Essa diferença aí, se a gente jogar aqui, ó. Então, temos aqui uma calculadora de comparativa aqui pra ver quando que vai passar de acordo com a XP média diária. Se a gente pegar a XP que foi feita ali, ó. 248,5. O Bobeck fez 146,5. Se a gente colocar aqui os 248, ó. 48. E o Bobeck fez 146. Então, se a gente coloca aqui os 146. Tá ligado? O gráfico que ele já vai recalculando aqui, tá, rapaziada? Ela fez a calculadora aqui própria do DJI com o Bobeck, né? O programador fez aí. Então, se você ver aqui, jogando os valores de hoje, aquela primeira previsão que a gente tinha soltado, rapaziada, quando o DJI tava tendo ali uma média de 70kk que tava, né, de diferença de um pro outro, tava mostrando que era lá em janeiro. Com esse, se manter esse 100kk aqui por dia, já caiu pra novembro, rapaziada. Então, pra dia 6 de novembro, que seria aqui, é... quando ele passaria o Bobeck no leve. Lembrando, rapaziada, que não estamos calculando com a Goraca, porque a Goraca tá fazendo muito menos XP com o Bobeck. Eventualmente, ele vai passar ela, tá, beleza? Então, tá aqui, é... É isso aí, tá bom? E bora aqui, rapaziada, ver o bonequinho level 1942 que tá no bazar, rapaziada. Dá um bonequinho ali, level 2000 no bazar, rapaziada. Tu quer brincar de level 2000? Correr igual um GM, pulando pro outro, ficar com um boneco que é praticamente imortal. Tá ligado? Tem esse Dark Dragon aqui. Rapaziada, não tá me pagando em nada, não, tá? Tô mostrando aqui porque eu achei muito interessante de ter um level 2000 no bazar, rapaziada. Por apenas 500k de coins, tá? Bonequinho doideira, tá? A gente tava conversando aqui na live aqui, né, um Elder Druid brabo aí. Tem até 1ml, ó lá, 132ml. Não tem muita montaria, não, mas é cheio dos addonzinhos, o cara gostava de addon, ó. Se o cara não gostava de montaria, não, mas addon, tinha muito addon, né? Runa também, tem um tanto de runa. Pô, bonequinho da hora, tá, rapaziada? Só logar, só logar e jogar, ó. 10k de HP, 60k de mana. 20k de cap, speed 2000 e tanto. 100 item. Tá ligando? Bonequinho, ó. Por apenas 500k de coins, né? Barato. 500k de coins é muito dinheiro, pô. Vamos ver, ó. 500k de coins, rapaziada. A gente traduzindo aqui pra... Pra... Blim, blim. Pra real aqui. Bora dar aquela transformada aqui, ó. A gente divide pra quê? Pra 250, que é a unidade, né, da prêmio, né? Então, dão 2 mil prêmios. A prêmio hoje de dia aí, rapaziada, ela tá na faixa de 43, 45. Joga 45 aí, que você acha com... É... Achei no mercado aí, ó. 90 mil. 90 milzinho. Tu leva um 2 mil pra casa, tá, rapaziada? Ó. Preço de um carro... Antigamente era até carro caro, né? Hoje é carro popular. Tá nesse preço aqui já, o inicial já, né? Esse carro popular aqui não é popular mais, né? É... 90 mil preso num carro zero, rapaziada. Tá bom? Preso num carro zero aí. E a Cipsoft dá uma... Um tec-tec... Nessa brincadeira aí de... 10k e 800, rapaziada. Então, fica pra Cipsoft aqui, se esse boneco for vendido aqui, 10 mil e 800 reais. Que vai aqui de taxinha pra Cip. Beleza? Então... Deixa eu nem te tirar aqui, hein? Os 90 mil sobra aqui pro dono, aqui pro Dark Dragon. 79 mil e 200 reais. Tá bom, rapaziada? Quer saber quem que vai comprar esse boneco? Vamos tá acompanhando aí até dia 25 que vai abasar dele. Aí, ó. Tô até fazendo propaganda pro cara aí, ó. Aí, Dark Dragon, manda as coisas pra nós aí se vender, hein? Mas o bonequinho... Tá? É, rapaziada. Leva 2 mil... No bazar... Doideira, tá? Vocês gostaram do vídeo, rapaziada? Deixa o likezinho nele. Se inscreve. No canal, vai precisar de coins. Já sabe. Ô, brabo. Redes coins, ó. Compre as compras pra poder lidar o boneco aí, ó. Compre aí, ó. Obrigado? Já pensou, rapaziada? Se deixa aí, compra esse boneco aqui pra levar pra... Pra boa, né? Hein? Ai, o bagulho é ficar doido, tá? Se quiser até dar sorte, aí tem o Black Jack. Tchauzinho. E até a próxima. E aí, ó.